Vamos mexer naquele negócio lá, hein. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, como é que pega a chave certa, hein. Ó, ó. Vai cair trem aqui, tô nem engano. Não, coloquei essa em tripé, peraí. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Então, vamos lá. Vamos lá. Pegou uma vasilha ali. Pegou uma vasilha ali que deu merda. Acham que esse gente tá entupido, Luiz. É, eu tirei aqui, começou a vazar o óleo com borra. Pegou uma vasilha. Vamos ver a cachoeira, hein? O nóis aqui é ao vivo, hein? O nóis tem nada a ver, não. O nóis tem nada a ver. Tá meia hora aqui agora. Então, se você for abrir aqui, você já coloca com a máquina em funcionamento, puxe duas vezes vagarosa, vigorosamente na direção da seta. E aí? 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 Vamos lá. 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 É, galera, resumindo, hein? Tirei o trelinho, mas não estou gostando, mas não. Então, abri, abri os pontos ali para ver se tinha ar. Tem uns pontos ali que tem jeito de você lubrificar, né? Mas o problema é que as pontas ali, ó, aqueles ali, ó. Aqueles ali vai chegar uma hora que não vai mais nada ali dentro, não. Se vocês têm que parar, é só ferro velho, hein? Agora tem que esperar parar, né? Como é que você abre um trem desse aqui? Aí fica difícil. O rapaz lá do Porto Alegre mandou um zap para mim aqui hoje. Falou que a máquina tem que ter o mesmo problema. E ela abriu os pontinhos também e não adiantou nada não, entendeu? Então, se a sua máquina está com esse problema aí também e você deu conta de resolver, só corre nós aí, beleza? Se quiser mandar conto para mandar que eu faço o PIX também. Importância não. Mas tem que resolver o problema. Mas não é mecânico? Se fosse mecânico, estava pronto já. Né? Se chama mecânico que a gente cobra mil conto. Aí melhor você vender. Ela compra outra por 3 mil. Vocês concordam ou discordam de mim? E não, mas que dura tempo demais ainda. Aí tá vendo aí? Tem que abrir os pontudos. Depois tem que saber onde fica essa bomba, né? Tem jeito de abrir sem faça aqui, ó. Mas não tem nem jeito de abrir faça esse trem. Acho que é por cima, né? Esse parafuso ali, ó. Tem que tirar aqui, ó. Como é que chega naquela bomba ali, hein? Esse tinteiro aqui pode chegar fora e deixar de fora aí. Tinha que chegar naquela bomba ali, ó. A sujeirada que tá ali também. É, esse aqui por enquanto eu não animo não, hein? Esse tinteiro aqui pode sair aqui fora. Se você sair esse inteiro aqui, ó. Não, ele sai inteiro aqui, velho. Não, esse tinteiro é a coisa mais fácil tirar ele do mundo. Não é nada. O bloco aqui é inteiro, ó. Esse bloco aqui parece que é inteiro. Ó. Parece que o bloco é inteiro. Não, o bloco é inteiro, ó. Ó. Não, sabe de uma coisa? Deixa isso aí quietinho. Vamos ver até quando é vai. Vamos ver até quando é vai. Né? Ó. Ó o lavador aí, ó. Acho que eu não usei ele, hein. Cheio de papel, sujeirado. Isso aí. Valeu, turma. Tchau. Tchau.